O Supremo Tribunal Federal decidiu que os tribunais de contas podem condenar administrativamente governadores e prefeitos. O plenário da corte reafirmou que esses órgãos podem aplicar multas aos chefes dos executivos estaduais e municipais sem necessidade de aprovação do legislativo. O caso foi julgado em sessão virtual. A reportagem é de Evne Araújo. O tema foi julgado no Supremo em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Os ministros reafirmaram o entendimento de que os tribunais de contas podem impor condenação administrativa a governadores e prefeitos quando identificada a responsabilidade pessoal em irregularidades no repasse de verbas entre estados e municípios. De acordo com a decisão, o ato não precisa ser julgado sendo aprovado posteriormente pelo legislativo. No voto, o relator, ministro Luiz Fux, lembrou que no julgamento de outro recurso com repercussão geral reconhecida, o STF se limitou a impedir a utilização do parecer do Tribunal de Contas como fundamento suficiente para a rejeição das prestações anuais dos prefeitos e do reconhecimento da inelegibilidade deles. Segundo o ministro, essa decisão não impede a autonomia atribuída a esses órgãos pela Constituição. Luiz Fux disse ainda que, em precedentes, o STF faz essa distinção reconhecendo a possibilidade de apreciação administrativa e de imposição de sanções pelos tribunais de contas, independentemente de aprovação posterior pela Câmara de Vereadores. Para ele, a imposição de débito e multa decorrente de irregularidades na execução de convênio, após o julgamento em tomada de contas especial, não se confunde com a análise ordinária das contas anuais.